Eu entendo que vocês tenham pressa de sair daquele hotel. Eu não, eu não me queixo. Tô acostumada com vindo em hotel, viajando, desfilando. Ah, eu também sei o que é isso. Porque vivi muitos anos em hotel, desfilando pelo mundo. Mas o Marcos deve ter pressa de sair daquele hotel, sim. Porque um hotel, mesmo sendo ele o proprietário, dá sempre um caráter... provisório. A relação... ao casamento, se você prefere. Eu não vejo assim. Ah, mas é assim, vai por mim, é assim. Conheço aquele senhor melhor do que ninguém. Ele já não é um rapaz, tem mais de 50 anos, é caseiro. Não parece, né? Gosta de conforto. E um hotel, mesmo que tenha tudo que ele precisa, uma casa é uma casa. Dá sempre a impressão que aqui o casamento vai durar mais do que no hotel. É. Pode ser. Pode ser, eu não sei. Mas eu nunca entro numa relação pensando que ela vai durar pouco. Pra mim, toda paixão é pra sempre. Não vai acabar nunca. Principalmente quando é sincera, como a nossa. Uhum. É. Você é jovem. Natural que pense assim. Mas ele, na idade dele, tudo é diferente. Você vai ver com seus próprios olhos, vai sentir com seu próprio coração. Posso abrir o cofre? Faz favor, a casa é sua. Não. Agora a casa é sua. Você tá tomando posse nesse exato momento. E não se preocupe que eu não vou demorar. Assim você fica, olha, sem pressa. E sem a ex-moradora te enchendo a paciência. Bom, a chave do cofre, que eu não posso esquecer de deixar com você. E o segredo, preste bem atenção. Um. Sete. Zero. Cinco. Oito. Zero. Repetindo. Um, sete, zero, cinco, oito, zero. Nós colocamos esses números e é pra nenhum de nós dois esquecer. Dezessete de maio de 1980. A data do nosso casamento. Me casei num sábado. Um lindo sábado de sol. Me lembro tão bem da minha mãe olhando pro céu e dizendo, ó, minha filha, que pena que você não se casa na igreja. Porque tá um lindo dia pra um vestido de noiva. Sempre estranhei porque maio é o mês das noivas. Ó, outono. E não é em setembro que é o primeiro mês da primavera. É o mês de Nossa Senhora. Mês das mães. Interessante. Nunca tinha pensado nisso. Vamos voltar ao cofre? Bom, então, aqui, o segredo do cofre nesta casa é a data do casamento. No meu apartamento novo, o segredo do cofre é a data do meu divórcio. É a data do meu divórcio. Tô indo embora. Assim que eu entrei aqui, eu me lembrei de você na casa de Búzios, trocando de roupa no meu quarto. Lembra? Claro que sim. Você, com a sua família morando lá. A sua mãe tem uma posada. Você foi trocar de roupa no meu quarto. Eu achei de uma petulância. E de uma coragem. Eu admiro pessoas assim. Eu não fiz por petulância. Eu não tinha condição de me trocar de noiva na pousada da minha mãe. Lá a gente não tem um espelho grande, a iluminação não é tão clara. E depois, eu jamais poderia imaginar que você pudesse aparecer. Já que as suas filhas sabiam que eu tava lá. Nunca. Todo mundo quer Com certeza um abrigo Ô minha mulher Um abraço teu Não sei. Não. Cara, desculpa! Foi sem querer. Desculpa! Desculpa! Quem é que paga o prejuízo? Eu que não sou, né? Da próxima vez, você não aparece na minha frente. Ainda acha que a culpa é minha, né? A minha é que não é, meu amigo. Já te pedi desculpa. Agora, se você não quer aceitar, eu tô ficando com esse prejuízo. É engraçadinha, né? Cara, me larga. Ele tá me machucando. O que é isso? Eu pedi em você. Larga, moça. Eu pago o prejuízo. Não, não paga, não. Esse cara é muito folgado. Calma. Pode ir. Eu acerto aí. Tudo bem. Obrigada. Viu? Deu sorte hoje, hein? Se dependesse de mim, tu não ia ver um centavo. Tchau. Sua versão do paraíso, eu tenho também. Só que lá se chega, viu? Todo mundo... Você falou com seu marido? Você vai fazer a viagem? Você falou com ele no restaurante, lembra? Não, eu sei, mas na minha frente ele não ia bancar o grosso, né? Tô falando quando vocês estavam sozinhos. Liana, fala. Fala porque ele vai ficar coadinha de mim. Porque eu sei que ele não gosta e não quer que você desfile. Viajar, então, ele vai querer me matar. Mas lá, gostar ele não vai nunca. Isso eu tenho certeza, que ele quer me ver longe disso o mais cedo possível. Mas não vai ser como ele quer. Vai só como ele quer. Olha, eu não quero botar mais fogo na fogueira, não. Mas eu acho uma loucura você encerrar sua carreira tão cedo. Hum, 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 hum. É melhor parar quando você tá no topo. Não. E depois, eu não faço questão de desfilar. O que eu quero, meu amor, é trabalhar. Ganhar o meu dinheiro. E isso é pra continuar fazendo, trabalhando como modelo fotográfico. E fotografando também, clicando. Sabe que desde que eu casei, eu nunca mais fiz uma única foto? Nem com câmera eu ando mais. Vou ter que fazer uma reciclagem, né? Só quero que você seja feliz, meu amigo. Que é o que você merece. Posso te fazer um pedido? Claro que você quiser. Leva a Luciana nessa viagem. Helena, eu acho que não tem espaço pra ela. É só modelo internacional. França, Israel, Jordânia, Japão. A única do Brasil é você. Faz isso pra mim, mesma. Tô pedindo. Muito cara, Helena. Hoje eu vou levar um maquiador. Ele tem que pagar transporte, alimentação, hospedagem, cachê. A imprensa do mundo todo vai estar lá. Eu não cobro nada. Como assim? Eu vou de graça. Minha despedida, sempre quis fazer essa viagem. Sinto que pode ser minha última oportunidade de conhecer Petra. Eu entendo. Mas por causa disso você... Osmar, tô pedindo. Isso é importante pra Luciana. Isso pode ser decisivo na carreira dela. Um desfile internacional, num lugar onde ninguém nunca desfilou. O mundo inteiro vai estar de olho. E depois... Isso é uma maneira dela me conhecer de verdade. E perceber que eu não sou concorrente. Mas parceira. Amiga. E leal com ela. Eu vou brigar nessa viagem. Tá na cara. Não, não, não. Prometo que não. Sei que ela é difícil, irritante. Às vezes com aqueles mimos todos. E ela quer tanto. Ela sonha tanto com aplauso, sucesso. Acho que ela merece essa oportunidade. Olha... Até a... A minha felicidade depende um pouco disso. O quê? Porque se ela ficar feliz, o Marcos também fica. E a ex-mulher dele também. Ah, Helena. Não, que aí, Helena. É importante isso. É importante isso pra minha relação com o Marcos. Sabe o quê? Eu quero ficar nessa guerra com a família do meu marido a vida toda? Eu vou ver. Promete pra mim. Prometo que eu vou ver. Não, promete. Não, prometo que eu vou ver. Promete. O que eu vou ver, eu prometo. Tô prometido. Pula essa parte aí. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, paciência. Me fala sobre trabalho. Trabalho. Vamos ver. Tem trabalho, hein? Tem trabalho. Nina, você vai receber uma proposta. Meu Deus, é tudo que eu preciso. E é um trabalho fora do Brasil. Ai, melhor ainda, meu Deus. Me fala mais, o que que tá acontecendo? Olha, eu vejo... Vejo trabalho, sucesso, dinheiro, que mais você quer que eu veja. Meu Deus, tá ótimo. Mais que isso, vai estragar. Olha, você tem um belíssimo futuro aqui. Belíssimo. E você viu o casamento também? Sim, sim, tem casamento aqui. Ó, sorte no amor. Ó, meu Deus, Luciana. Ó, as cartas não mentem. Tem mais que eu posso querer? Nada. Nada, Luciana. Ninguém pode querer nada além de ser feliz. Eu vejo um acidente aqui. Ai, meu Deus. Não, mas tinha que ter alguma coisa pra estragar, né? Caramba, e você sabe, menina do céu, eu tenho sonhado com tanto acidente na minha vida. Mas eu sonho que eu bato o carro, ou então que um raio cai bem na minha cabeça, ou então que eu tô caindo de um lugar altíssimo. Mas sabe que esses sonhos, eles têm sido recorrentes na minha vida. Você acha que pode ser um aviso de morte? Não. Não. Eu não vejo morte. Eu vejo um acidente. E tá muito claro. Você não vai acreditar em tudo que minha mãe diz, né, Lu? Sim, Renata, mas não é só sua mãe quem diz. Meus sonhos dizem isso, meus pesadelos. Se soubesse os meus, ia ajudar a medo. Miguel disse que meus sonhos são etílicos. Que daqui a pouco eu vou ver aranha subindo pela parede. Não é pra rir, não. É sério. Me deixa no gengibre, vai. Ele tá querendo falar comigo. Diz que tá querendo bater um papo. Já vi que lá vem bronca. O que que cê aprontou, hein, Renata? Ai, ai. Eu só faço merda. O celular da Helena tá desligado. Mas ela tem que desligar mesmo. Você liga de meia em meia hora? Pode esquecer que hoje tem que pagar a parcela inicial, hein? Se não pagar, pede o parcelamento. Querem ver a minha falência? Do jeito que você anda desligado dos negócios, não vai demorar muito. Não, não exagera, Gustavo. Mas quanto tempo você não visita as agências da empresa, hein? Que não oferecem um almoço aos gerentes. Coisa que você fazia a cada três meses. Era estimulando, gratificando. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver. Depois eu tô ainda me sentindo em lua de mel, sabe? O que eles querem mesmo é me tirar a pele. O credor oficial não tem coração. Você sabe disso, Marcos. E credor oficial menos ainda. Oi, chegaram agora? Nesse exato momento. Por isso Dona Helena não conseguiu falar antes de sair. Deviam estar voando. Ela saiu? Mas eu liguei de búzios avisando que tava vindo. Pois é, mas aí o Osmar ligou. Parece que tinha urgência em falar com ela. E ela foi se encontrar com ele lá na casa de vocês, que já tava assim. Eu iria com ela se ela me esperasse. Mas vai lá, Marcos. Qual é o problema? Problema nenhum. Mas é que não foi isso que nós combinamos. Ele não gostou. É, e nem disfarçou, né? A gente pode conversar um minutinho? Vai falar o quê, Osmar? Você vai me pedir desculpas? É? Vai dizer que no próximo desfile você vai lembrar de mim? E aí você vai gozar com a minha cara? Você sabe o que você fez, não sabe, Osmar? Você sabe o quanto você me feriu? Você sabe disso? Eu tô com vontade de abandonar todos os meus sonhos. De abrir mão de tudo. O que você tá rindo, Osmar? Mas você tá rindo? Você tá rindo o quê? Da palhaçada, né? Do papel ridículo que eu tô fazendo. Você tá rindo a minha dor, Osmar? Você vai falar o quê? Ah, que eu sou mimada, que eu sou boba, que eu sou infantil. Eu sei que você vai falar isso. Aliás, todo mundo fala isso pelas minhas costas. Eu sei. Odeio você, Osmar. Odeio você. Aliás, não odeio, não. Eu tenho desprezo por vocês. Vocês todos. Você, vocês, esse grupinho aí, a Helena, todo mundo. Sabe por quê? Porque vocês todos, vocês têm medo da concorrência. É isso. Você sabe que se você me colocar, meu amor, não vai ter pra ninguém. Você tá entendendo, né? Osmar, para! Não me toca. Eu não quero mais saber de você. Eu não vou mais ouvir conselho de você, amigo. Não, não. É um absurdo. Odeio você. Ai, sou boba. O que é isso? Como é que... Lua. Acreditar numa pessoa assim. Lucena. Para, Osmar. Lua, assina aqui, Lua. O que que é isso? Não, é... Isso aqui é... Isso aqui é... Isso é um contrato pra você assinar. É que... Ela tá em inglês. É pra você ir desfilar com a gente. Em Petra. Em Petra? Osmar, eu não acredito. Petra, Osmar, eu não acredito que você conseguiu. Amigo, ai. Coelina com todo mundo, jura? Osmar, eu não acredito. Petra, Jordânia, no... Vamos lá, acida, acida. Uma caneta. Caneta. Alguém tem caneta? Eu tenho caneta. Peraí, eu tenho uma caneta aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Onde você conseguiu? Osmar. Minha mãe vai ficar louca. Você não tá... Osmar, eu... Ai, eu estiquei tanto. Você... A caneta. Aqui. Não, não vai. Brinca a cena. Meu Deus do céu, Osmar. Luciana. É, é segredo. Aqui também, né? Ai, o cigarro. Acredito no meu Deus do céu. Petra. Mãe. Meu dia mais feliz de toda a minha vida. Você não sabe. Mas você fez uma tempestade em copo d'água. Você sofreu, você chorou. Quase os pulsos ganham. O contraste tava aqui pra você assinar. Como é que eu ia saber? Ninguém me falou nada, Luciana. Mas é que você não sabe esperar. Lu, você vai arrebentar. Lira. Pena que a Helena vai tá no desfile, né? É que quando ela tá, não dá pra ninguém, né? Só dá aula. Sou menina carne de pescoço. Nunca vi nada igual. Mãe, deixa, deixa ela falar. O que vem de baixo, meu amor, não me atinge. Tá, ó. Ó, já tô vacinada contra a raia. Ah, é? Mas você lembra que a Catomante falou sobre uma desgraça? Uma desgraça. Um acidente. Você tem que apanhar pra prender. Mãe, tá me machucando. Me larga. Não posso largar assim. Antes você vai engolir o que você acabou de dizer. Vem aqui, Otabel. Vem aqui. Mãe. Quer saber? Nem doeu. Quando ela era criança, ela fazia a mesma coisa. Dizia, não doeu. Um dia ela saiu rindo, como agora. E depois foi pro quarto chorar. Eu confesso que eu tenho um caso de amor com Paris. Não, olha esse chocolate quente. Luciano, olha essa vista. Ah, um caso de amor eterno. O que que é? Tá chegando seus e-mails? Hoje em dia é assim. Vamos de casa, mas ligada nas pessoas, né? Já tá com saudade do Jorge? Bom, se ele tivesse vindo, ia ser bem diferente. Mas eu tô me sentindo no paraíso. Sem sexo. Que eu saiba, no paraíso não tinha sexo. Gente, por que que todo mundo quer ir pra lá, então? E você, não tá com saudade do papai? Ah, você acabou de chegar, né? É cedo pra sentir saudade ainda. Você sabe, Helena, que eu li em algum lugar que se a mulher não pensa no seu marido ou namorado duas vezes a cada hora, não tá realmente apaixonado. Olha, se isso for mesmo verdade, o número de apaixonadas vai cair muito. E depois, casamento é bem diferente de namoro. Casamento é uma relação mais segura. Quer dizer, né? Deve ser. Pelo menos. É. Menos apaixonada também, né? Não necessariamente. É o que eu tenho visto por aí, Helena. Você não é... Ninguém pode casar achando que vai separar amanhã. E nem que vai viver apaixonada todos os minutos, todos os dias, pela vida toda. É, pode ser. Mas abre o olho, Helena. Papai nunca foi santo. E aí E aí E aí E aí